Olha aí galera, olha onde eu acabei de chegar na Kings, velho, que isso, vou mostrar aqui pra vocês, ó Ó, a primeira olhou aqui, eu não sei, eu sabia onde era o nome dos locais, dos bairros, já me perdi, mas Esse aqui é do Rafael Cordeiro, ó Eu quero treino de uma Itália, daqui a pouco começa o treino dos atletas, né Aqui ó, tá de badeirinha, Brasil Cara, é bem legal aqui, bem legal, tem essa parte aqui, ó Ó o professor Rafael Cordeiro ali, ó Olha lá treinando a galera Ó, temos Nutella, isso é muito bom Aqui ó, a gente tem os belts, aquele ali é do Verdun, é do Verdun e do Rafael dos Anjos, ó Aqui ó Aí aqui da Lafay Outro da Lafay Aquela foto, olha que bonita essa foto, legal Todo mundo já fez o Verdun ali, as coisas aqui, ó As camisetas Um monte de camiseta Muita mesmo Aqui ó E aqui é outra parte do tatame Tá rolando aula de jiu-jitsu agora Bem grande aqui, muito grande É bem distribuído o espaço, ó Eles dividiram, não tem pilar no meio do tatame Eu me amarro quando isso acontece de não ter, né Vamos lá A gente tem um octógono Olha aí ó, o professor Rafael Cordeiro Ó, 15HQ Ah, o good coach can't change a game A great coach can't change a live Fala inglês fluente, eu tenho que falar o inglês português, não é culpa minha Você quer que eu fale o inglês fino do fino? Um bom coach pode mudar um jogo É, o coach fez o good coach Um bom e um... Não é bom não Um bom coach pode mudar uma vida? É, não sei Agora não sei, primeiro é tudo bom Aí se alguém souber me ajuda aí nessa tradução Do great e do good Achei que tudo era bom O great era bom e o tudo bom, bom Aí ó Ele tá passando algumas coisas Aí ó a foto dele Bushido Vanderlei Silva Muito legal Vai ter uma aula de wrestling, parece que daqui a pouco se tiver Eu não sei se vai ter ainda, né Se tiver eu vou participar Aí eu mostro pra vocês um pouquinho Eu vou te mostrar o... Made in the Al płacir Ok Estimulando Ok Certo Eu vou te mostrar o... move Facebook Como é o... me mostro pra... ? Como é o IO? Então Eu vou te mostrar o ultimo... Eu abro, mas eu faço o balanço do tubo. Eu faço aqui mais para a última parte. Eu estou aqui, é só para você entender que ele está feio. Então tem que ser feio. Eu entro e não sou a minha perna que vem, meu quadril tem que ir lá. Eu entro e não sou a minha perna que vem, meu quadril tem que ir lá. Eu vou dar o demais. Eu faço tipo um andangô. Porque ele tem que ser, você tem que sempre estar aqui. Se eu não vou até o meu quadril, ele está sempre aqui. Então, eu faço aqui. Eu faço aqui. Eu tenho que sempre colocar o balanço. O mais que eu dou a home drag aqui, eu deixei, eu vou ficar aqui. Está longe, então eu faço, ele continua dentro. Eu faço tipo um figure. Eu vou ficar aqui. Você fica. Se quiser empurrar, eu vou ficar aqui. Daí você vai trabalhar com essa. Obrigada. A cabeça que a gente está com dentro. O quadril tem que ser com dentro. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aí. Eu vou ficar aqui. Serviço. Eles vão ficar ali. Isso, nós faríamos vir. Eu já fica aí, eu vou ficar aqui. Galera, mostrei pra vocês um pouco do treino, assim, porque eu não podia filmar, porque como é o horário dos atletas, muitos vão lutar, então a gente tinha um pouco de filmar o treino, mas a professora passou uma das posições que ela passou pra gente, e aí ela ensinou, a gente fez de warm-up, de aquecimento, e isso de jogar o quadril pra frente, que é extremamente importante pra poder conseguir fazer nessa queda, e as suas outras variações, aí ela passou essa pra gente acabar de ver, e agora eu vou terminar de mostrar aqui pra vocês, ó, olha que legal, a gente tem aqui, aquelas fotos que eu já tinha mostrado, né, eu li outro machida, professor Rafael, primeiro, eu mostrei só ali, né, professor Rafael, e aqui, ó, a gente tem um quadro do Pride, tem um micro crocope, Ah, vocês não vão conseguir ver, né, deixa eu ver, é porque ele é espelhado, mas, ó, tá vendo, é o micro crocope, quem é aqui, eu não sei, se alguém souber, me conta aí, ó, a Rafa, tá vendo só a Rafa, né, ó, deixa eu ver se eu consigo escurecer pra vocês verem, Não, mais ou menos, né, tá bom, aí a gente tem aqui em cima, ó, aí a professora, acho que são todos os professores que dão aula aqui, é, pode ser, né, Olha o Alverdu, tem seus atletas daqui, Galera, olha o que eu encontrei aqui, cara! Pô, a gente tá recebendo você hoje, Rafa, aqui, seja bem-vindo à academia, fez um treinão aqui com os profissionais, tá em casa, né? Muito obrigada, conte aí pra galera um pouquinho, tá de quem você já treinou aí? A gente treina na estrada já há 38 anos, treino várias casas com o Vanderlei, o Shogun, o Fabrício, o Verdun, o Ben, o Mário, o Thayson, o Thayson trabalha com a gente também. Essa é a nossa academia, eu quero convidar a todos, a galera que tu assiste, que participa do teu canal, quando estiverem aqui na área, sejam bem-vindos em Hamilton Beach. Eu costumo falar que aqui é o consulado dos brasileiros, então quem chegar aqui vai ser mais que bem-vindo. É cheio de brasileiro aqui? Cheio de brasileiro, aqui é o nosso consulado. Tem quantos anos que você está aqui? Aqui a gente já está há 14 anos, aqui há 4, 5 meses, faz 15 anos que a gente está aqui já. E foi uma decisão muito boa, a gente da Chutebox, o capitão da Chutebox por muito tempo, do comércio de mar, né? E hoje a gente está com a nossa escola aqui já consagrada, graças a Deus. Depois de muito trabalho, vários campeões UFC, liberator, campeões pelo mundo todo e só tem a crescer, graças a Deus, a nova geração está vindo também. Pô, Bras, é uma honra te conhecer, muito obrigada por tudo. A gente está vendo aí, está em casa. Então, estamos juntos, valeu.